E aí galera, tudo muito ótimo? Eu sou o DB. Tudo bem com vocês? Olha onde eu custava. Desculpa. Eu vim registrar o carro. A gente gastou quanto, Lê? R$ 447,50. Mais preciso. Eu não pude ficar com outra placa, porque na hora de fazer o seguro, eu fiz Letícia como proprietário e eu como co-proprietário. E não tive como mudar, porque o seguro ficou mais baixo. Diminuiu ali R$ 96,00 do meu seguro. Hoje eu vou pagar R$ 148,00 e alguns quebradinhos por três carros e três condutores. Eu falei isso no outro vídeo. Para ficar com esse preço, eu tive que ficar como co-proprietário do carro. Então a gente teve que cancelar as placas e aumentou R$ 143,00 por ser uma placa nova. Só isso, gente. Mas, normal. Faz parte. E agora a gente vai começar o dia da gente. Foi rápido, não é, Lê? Deu um problema no seguro aí, que eles me enviaram um documento com o seguro, com o número do carro, o V-Number, do outro carro que eu devolvi. Mas eles tinham um computador aí, eu entrei, três minutos resolvi e a gente já registrou o carro. Então vamos lá, vamos começar a labuta. Hoje que já são 11h25 da manhã. Olha o carro, gente. Ainda não tinha mostrado para vocês. Só para a galera que estava me seguindo no Instagram, mas no vídeo ele não tinha colocado. Eu vim na casa do Caio porque, para trocar a placa, que é a placa antiga, essa placa já foi cancelada. Torou um parafuso e o outro está aqui, então eu preferi vir aqui para ele. Eu não tenho esse tipo de chave lá em casa. Mas, olha, vou mostrar para vocês mais uma vez. É um Toyota Camry 2008 híbrido. Está estirado demais, gente. Estirado, estirado, como a gente fala aí no Brasil, de chapa, né? Dentro. Eu ainda não fiz nada no carro, ainda não limpei. Diferença desse para aquele outro, ele tinha uma central multimídia, tinha o DVD, esse aqui não tem. Só o, no caso, o CD, o bem espaçoso. Quando se compara para o Corolla, o Corolla é bem estreito. Então. Olha o espaço que tem aqui atrás, gente. Está todo sujo, ainda tem que aspirar o carro. Os bancos relativamente estão muito conservados, porque um carro com 10 anos, né? Vamos dizer assim, bem conservado, não é bancada de couro. O único banco elétrico que tem, infelizmente, é o meu. Esse aqui não é elétrico. Não tem aquecedor nos bancos, porque ele não é couro. Mas aquele meu, ele é elétrico. Vou mostrar para vocês as funções. Dê-lo aqui do lado. Vamos abrir aqui. Ele tem a função de subir o banco. De mexer essa parte para trás e para frente. E esse aqui é a lombar. Cresce algo aqui na lombar. Olha o que eu achei. Uma luz. Por isso que precisa dar uma geral ainda no carro, gente. Não tem teto solar. Mas estou gostando muito. Muito. Dei uma volta com ele hoje. Hoje eu acho que eu já boto ele para rodar. Por isso que eu vim aqui trocar essa placa para tentar fazer a vistoria ainda. Hoje a vistoria é obrigatória. Já cadastrei ele na Uber, na Lyft. Olha só. Isso aqui eu tenho que tirar daqui. Vamos supor assim. Vamos dizer que a mala dele é um pouco menor do que a do Corolla. Por quê? Porque a bateria fica aqui, gente. A bateria desse carro é nesse local. E aqui é a bateria normal. Bateria regular do carro. Me disseram assim. Debe, não se compra carro à noite. Ninguém comprou carro à noite. Era menos de duas horas da tarde. Olha só. Todo seladinho o carro por dentro. O pneu de estepe do carro. Chave de roda. É o que vem nele. Está bem selado. O Caio olhou. Fui para baixo do carro. Por isso que eu levei ele. Como da outra vez ele me tirou da enrascada do outro carro. De ter comprado aquele carro com as milhas. Para vocês terem ideia, gente. Houve uma confusão lá na Gaico. Vamos dizer assim. Gaico. Fala Gaico. Quando eu peguei o documento para registrar esse carro. Ele veio com o V-Number do carro anterior. Do mesmo Camry. Então eles me mandaram uma parte desse e uma parte do outro. E eu tive problemas na hora de registrar. Falei para vocês. Mas está de boa. Agora está registrado. Está tudo ok. Olha só. Só não tem nome ainda. E o nome? Como é que vai ser? Quem sabe eu vá aceitar sugestões em breve. O Caio deve estar almoçando. Chegou a hora do trampo. O carro dele. Olha o que alguém fez, gente. O cara fez outro furo na lataria. Porque o parafuso da placa literalmente torou dentro. Tem um aqui e outro. Olha o que ele fez. E a placa tem um furo do lado. O Caio vai tentar extrair esse aqui. Aqui é o documento do carro. E ele tem que andar aqui dentro. Olha, gente. Essa decoração dessa casa aqui da frente. Olha, fica tremendo e gritando. Parou. Olha, voltou. Estou com um celular com 4%. Sem carregador de carro e sem suporte. Assim não tem como. Entrei no BJ's que eu passei aqui por perto. Fui fazer a bistoria. Gente, pelo amor de Deus. Contar uma coisa para vocês. Mas, às vezes, a gente fica até triste de ouvir algumas histórias. O único suporte que eu achei é esse aqui, ó. Só que está bem salgadinho o preço. 49 dólares. Está certo que ele vem em dois, mas... Não está se encaixando, não. Tem que ser o mais barato. Gente, é o mais usado esse aqui. A galera usa esse aqui atrás do telefone, olha. O imã. Todo mundo. Só encaixar é a maneira mais fácil. Ele vem com um suporte, tipo assim, de mesa. Mas, tem mais barato. Vamos ver se a gente acha por aqui. Bem, aqui não tem. Eu vou lá na Target. Vou procurar uma Target que é próxima. Sempre tem na Target. E uns mais baratos. Porque esses daí, está muito caro, né? Mesmo a gente compra assim, um de 8, 10 dólares. A gente adapta e fica bem legal. Está muito caro. Vamos dar uma chegada lá na Target. Vamos aqui na Burlington. Gente, numa cidade aqui vizinha de Urivi, chamado Lim, tem uma oficina que eles fazem vistoria, né? E eu sempre, às vezes, indicava as pessoas lá. Ó, dá uma chegada lá, que o cara é gente boa. A oficina é de indianos. Mas, tinha um cara que falava português. Lá é brasileiro, mora aqui há muito tempo e tal. Aí, eu disse, olha, vai lá. Eu dizia, o pessoal me perguntava, vai lá, conversa com ele. Não é que ele é gente boa, ele sempre atende. Ele tomava, na real, ele tomava conta de tudo lá. Aí, quando eu cheguei lá, eu fui fazer minha vistoria com ele aí do carro. Quando eu perguntei a um rapaz que sempre que estava com ele, quando eu cheguei, que é um dos proprietários, o cara, gente, o cara falou assim, de um jeito. Ele não poderia ter feito isso comigo, aí começou a desabafar. Ele disse, olha, eu já vi você aqui umas duas vezes. Pois é, ele trabalhava comigo aqui três anos. A gente descobriu há cerca de 20 dias que eles estavam nos roubando e desfalcando aqui. E foi um desfalque grande. Isso que a gente detectou. Detectou. E eu disse, putz, cara, eu não acredito. Aí ele, foi, rapaz, aí eu não quis perguntar o valor, mas eu perguntei uma coisa. Me diz uma coisa, quanto ele ganhava por semana? Ele disse, ele custava pra gente 1.400 dólares toda semana, mais os impostos dele. Aí eu fico pensando, pô, cara, o cara trabalha numa coisa que não tem trabalho light, mas trabalha de boa, um trabalho legal. E o cara disse, todos os jogos do Brasil, ele assistiu na minha casa, a gente fez churrasco. Ele era como se fosse um primo meu, o cara estava assim, sabe? Que eu posso dizer a vocês, estava decepcionado. E, rapaz, tem tanta gente querendo oportunidade, um cara que tinha uma oportunidade bacana. Aí eu disse, se você chamou a polícia, ele ainda disse assim, cara, eu não chamei a polícia porque ele não vive legal aqui, ele tem uma mulher e tem um filho. Então, se eu chamasse a polícia, ele era deportado na hora e eu não queria fazer isso com ele. Quer dizer, por tudo, o cara ainda não denunciou ele, né? Mas é a vida, galera, é a vida. Eu disse, motivo do roubo. Aí ele olhou pra mim e fez. Cara, drogas, só isso. Já vi que eles estão fazendo uma reforma aqui dentro, olha lá. Tem uma parte interditada. Parte de eletrônico ficar mais ou menos aqui. Mas vamos entrar pra procurar. Olha, gente, achei esse aqui só. Só que ele não é com imã, ele é com... Com a base que fecha agarrando o celular. Esse aqui não serve pra mim porque meu celular é pesado. Meu celular é um Plus, um iPhone 7 Plus. E com a capa bem rígida que eu uso, ele é bem pesado. Então, comprar desse aqui ia ter problemas em breve. Agora, só pra passar o preço pra vocês. R$ 7,99, olha só. Achei esse outro. Esse aqui, ele fica no retrovisor do carro. Mas fica muito exposto, o passageiro vai ficar olhando todo o tempo o GPS. Olha só. Não, mas... Esse aqui ainda não serve pra mim. Mas quanto é o preço? R$ 6,99. Gostei disso, gente, olha só. R$ 3,99. R$ 3,99. Achei mais alguns, gente, olha. Só que eu não quero, eu quero com imã. Esse suporte tá quanto? Deixa eu ver o preço. R$ 7,99, mas eu quero com imã. Tem outro aqui. R$ 7,99 também. Não é. Olha esse. Esse aqui, ele tem um carregador wireless. Então, quem usa já iPhone, iPhone do 8 pra cima, ele já carrega na base. Legal. Esse aqui é que eu uso, que eu tenho lá na donzela. Ele não é extra não, mas esse aqui vamos dizer que seja um quebra galho, né? Olha, tá todo aberto aqui. Esse aqui, vamos procurar outro. Olha só. Aqui tem uns. Bom que aqui tá no preço. Tá mais. Esse aqui carrega e já fica assim na base. Mas pela posição do carregador do carro, não dá. Seria interessante. Se esse aqui também fosse imã. Se é que eu encaixo aqui no carregador, né? Ele já dá duas portas USB, que eu tenho que comprar isso, porque o carro é 2008, não tem entrado USB. Esse aqui não dá ainda pra mim. Interessante, mas não é isso. A procura tá. Eu vou levar esse aqui pra quebrar o galho. Que é com imã. Olha. Idêntico o que eu tenho na donzela. Idêntico, idêntico, idêntico. R$ 5,99. O da donzela eu comprei num post por 8 dólares, lá na Flórida. Olha o outro daquele. E eu preciso também desse carregador aqui, ó. Eu preciso desse. Deixa eu tirar. Pronto. Que serve pra eu carregar o celular. Porque não tem. Eu tenho o cabo, mas não tem as coisas. Vou levar o preto. Não, o preto tá aberto. Vou o dourado mesmo. Vou levar esses dois aqui de quebrar galho. Ó. Tem esse modelo aqui, mas também... Pra ficar no... A gradezinha do ar-condicionado. Mas não... Não me agrada muito. Então, gente. Aqui é uma opção. Você viu lá o preço que eu ia pagar. E aqui eu tô pagando duas coisas. Eu vou levar R$ 5,99. Esse aqui, o outro R$ 6,99. Vamos lá. Vamos pra fila. Pronto, galera. Agora ficou. Bom, ainda não é o ideal que fica. Mas é um quebra galho. Consegui botar. Pra carregar. Olha só. E agora eu tô indo pra casa. Fazendo um caminho novo. Gente. Atenção de casa. Daqui na minha casa agora foi o Klaus e a Sarah. Valeu. Obrigado aí pela visita. Olha só. O Raja. Agora eu tô esse canto. No meio da sala. Algumas pessoas aí que eu perguntei lá no vídeo. Bota vinagre. Botei. Não adiantou nada até agora. Pimenta. Botei. Não adiantou nada até agora. Agora o que me resta é procurar um produto na internet. Quando a gente passe, né? Que as pessoas disseram, não, não tem um produto, tá? Eu procurei no pet shop. Não achei. Se vocês puderem aí colocar o nome do produto embaixo aí vai me ajudar. Vai facilitar um pouquinho pra mim. Já que eu tô corrido e eu agradeço demais a ajuda de vocês. Comemos uma pizza agora, batemos um papo. Show de bola. E agora eu vou editar. Galera, que foi aí no último vlog. Valeu. Muito obrigado aí pelos comentários. Pela força. O vlog final de semana sempre fica um vlog grande. Sempre acima dos 25 minutos. Mais ou menos, ok? Falei em resumo disso. Sexta, sábado e domingo. Mas esse vlog é mais rápido, né? Segunda-feira corrida. Bem corrida aqui pra gente. Tá chuvoso o dia. Gente, então já sabe o recado aí do Alberto Jara pra vocês. Precisando de apartamento na região de Boston. Então entra aqui embaixo nos comentários, não, na descrição. Entra em contato com ele. Ele pediu pelo menos 60 dias. Bebê, tá complicado conseguir. Então pelo menos 60 dias antes. Pra que ele coloque a pessoa. Não é que ele vai lhe mostrar uma opção logo quando vocês chamarem ele. O seguinte. Vai botar você numa fila. E pela sua data de chegada. Porque você sabe a data que vai começar a estudar. Então vocês vão se programar pra data que vai chegar aqui. Então ele vai pegar aquela data e vai passar pra vocês as disponibilidades. Valeu? Então procura um pouquinho antes. Porque ele me disse. Ó, o pessoal tá dizendo assim. Ah cara, vou chegar aí no dia 29 de outubro. Mas hoje tá em outubro agora. Dia 29. Hoje é quanto, né? Hoje é 15, 14 dias. Fica muito apertado. Corre o risco da pessoa precisar ir para um hotel. E hotel aqui não é nada barato. Eu vou fazer qualquer dia. Quando eu passar na Rota 1 aqui perto do Red Roof. Eu vou passar lá pra mostrar pra vocês o preço. Varia muito, gente. Tem acima de 200 dólares, abaixo de 200 dólares. O mesmo hotel. Isso vai depender da época de eventos na região. Então fiquem ligados aí pra que isso não aconteça com vocês. Vocês passarem. Tem que passar 5, 6 dias pagando aí mais de... Vamos dizer assim, 200 dólares de diária de hotel. Vai doer. E precisando dos vistos, já sabe. Canadense, americano e australiano. A Luciana tá lá com a corda toda. O contato dela também tá aqui embaixo. Então valeu, galerinha. Muito obrigado. Vejo vocês no próximo vlog. Fui.